olá gente aí tudo bem espero que sim mais um vídeo para vocês aqui espero que vocês gostem do vídeo se gostar de bastante like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos e não deixa de dar o joinha isso é muito importante para o canal continuar vivo beleza então então vamos para o vídeo que interessa então gente o vídeo de hoje é falando sobre o jacarandá verdadeiro que a gente conhece aqui eu chamo jacarandá de boi mas aqui é conhecido só como jacarandá mesmo tem vários tipos de jacarandá vocês sabem né mas eu vou falar hoje aqui do jacarandá de boi ou o nome mais popular jacarandá banha de galinha ou banana de macaco e aqui está ele esse exemplar aqui que vocês estão vendo aqui tem bastante para nós aqui do piauí gente principalmente essas partes de morro aqui aonde tem ele aonde existe o violeta o caviúna o birro preto o birro branco é nesse pé de morro aqui ó vocês estão vendo aqui é pedra pura pedra né é pedrigui né não é lajeiro mas é pedrigui e misturado com pissarra é tem ele viu tem tem ele o o banha de galinha o jacarandá banha de galinha é já falei dele já em alguns vídeos aí mas não falei específico só dele e esse ano eles carregaram muito mesmo muito mesmo com fruto e a gente não vê bastante fruta aqui porque é o alimento preferido do gado inclusive eles já mataram bastante gado viu já teve notícia de gado morrer engasgado com eles com eles com a fruta porque a fruta dele é grande parece uma saboneteira e olha gente ao que o gado come tudo ó não é só o gado não todas as caças do mato viu nativa também o o viado gosta curtia olha como é que é ó parece uma saboneteira não parece por isso que eu falo que a fruta parece uma saboneteira e cresce muito mesmo aqui tem uns pequenos ó esse casqueiro todinho que vocês estão vendo aí ó é o gado que come tá vendo essa esse amassador aqui é o gado tem muito muito mesmo aqui aqui é um atrás do outro aqui esses pezão de banha de galinha já que anda banha de galinha e o gado adora e agora nós estamos na época de nós estamos agora já no começo de dezembro é começo não já estamos já é bem 15 de dezembro já e e eles flora na seca em plena seca põe o fruto na seca né e de maio para junho começa começa a frutificar só que ele só cai nesse tempo assim no inverno né que a gente fala aqui que é a época de chuva deixa eu caçar um exemplo aqui grande aqui maior esse aqui nenhum dos maiores não viu a fruta não viu eles crescem bastante tem uns que crescem muito mesmo muito mesmo chega a pesar mais que mais de um quilo mais ou menos muito mais de um quilo e é podem chegar um quilo mas chega aí umas seiscentas setecentas vai lá se não tiver deles que chega um quilo o gado adora gente adora adora mesmo tem muito aqui viu esse banho de galinha sim e falando que a madeira dele é muito bonita viu é linda a madeira dele a madeira a madeira dele é que nem o a gente por isso que fala banha de galinha a madeira de gente é estilo violeta também viu e o caviúna só que puxa mais para o violeta o caviúna é mais escuro já o violeta é já ele parece mais com violeta gente é bem docinho essa polpa aqui viu é enjoativo mas é doce deixa eu experimentar aqui né não custa nada deixa eu ver se dá para pegar olha gente sucolenta olha o suco olha o suco olha o suco por isso que os bichos adoram olha o suco que sai tá vendo tá isso aí porque banha de galinha não parece uma banha de galinha ó isso aqui é doce demais só gente que a cutia gosta de comer o caroço viu já o veado come essa parte aqui ó a parte da polpa entendeu da polpa e o gado adora então eu tava falando que já teve notícia de gado morrer engasgado por causa que às vezes eles os mais os menos experientes os mais bestas né ele chega a querer quebrar e às vezes sem querer desce e engancha na garganta né e se o dono não tiver atento não tiver não socorrer a tempo ele morre principalmente no mato né e deixa eu mostrar aqui aqui esse aqui já caiu quase tudo as frutas caiu quase tudo as frutas um pezão bonito grosso ele engrossa bastante viu engrossa bastante aí ó o legal deles que em plena seca é como eles flora na seca em junho, maio pra junho, julho aí eles ficam bem verdinhos na época da seca e as abelhas apes adoram é uma fonte de alimento pra elas porque é escassez nessa época de pra nós né olha o outro pezinho aqui pra vocês verem ó esse tá carregadinho, esse dá pra ver as frutas frutas em cima ó deixa eu puxar aqui o zoom pra vocês verem olha lá olha os frutas, tá vendo aquelas bolas todas em cima lá é ele né os frutas ó, tá vendo como o bicho carrega muito o cheiro ia ficar embolado, esse ano eles carregaram pra caramba pois é isso aí e deixa eu mostrar ali um um banho de galinha bem grosso esse é grosso ó uma fruta maior aqui achei uma grande ó gente falei que tem uns que crescem muito ó ó o tamanho dessa fruta aqui se não der um quilo eu não sei não é da perto hein ó tá vendo ó imagina um bicho desse aqui na garganta de uma vaca não tem como ela escapar não se for novinha principalmente né eles tenta às vezes quebrar e levanta o pescoço eu acho que é e a bicha desce pois é isso aí deixa eu mostrar aqui o banho de galinha olha que madeirinha retinha que birro branco retinho dá uma linha hein ó dá uma linha de casa de primeira vamos lá nesse banho de galinha gigante aqui chacarandazão verdadeiro banho de galinha conhecido como banho de galinha esse jacarandazão aqui gente eu eu tirei uma ápice nele uma abelha ápice e cortei o tronco dele um pouco ele já estava doente mas não estava morto ainda não aí não resistiu o vento é muito forte derrubou ele olha o tamanho dele gente o banho de galinha ele tem um problema viu a parte da a parte do só é resistente a parte do cerne a parte que não tem cerne não é resistente a nada eu vou mostrar pra vocês aqui ó tava oca já tava doente essa árvore tá entendendo ela tava doente já porém ainda tava em pé aí depois o vento desse ano derrubou ela ó é bem grossona ela grossa mesmo aqui deve dar mais ou menos um metro e vinte de circunferência é fita circular né que eu falo né mais ou menos um metro e vinte então aqui dá tábua com mais de trinta e cinco de largura porém a bicha é dura a madeira é muito dura entranhada né entranhada e que nem eu falei a parte branca dela ou a parte do do alburno que o pessoal fala né não é resistente não eu espero que o escoteão aqui é uma casa perfeita pra eles ó né duro duro pensa numa madeirinha dura a madeira tá intacta tá bonita mas infelizmente tá cheio de furinho de broca esses furinho aqui as broquinhas só que é superficial o miolo dele não tem bicho que coma viu essas broquinhas só dá na parte da casca meio casqueiro e ele o miolo dele é é roxinho também como vocês estão vendo ó porém é muito pouco o miolo ó a madeira dessa grossura ela já deve ser bem velha é antiga né mas é um pouquinho de cerne o cerne dele seria isso aqui ó eu diria uns trinta por cento só uns vinte por cento de cerne de vinte a trinta por cento enquanto o violeta caviuna e birro preto quando eles estão maduro mesmo velho maduro que eu falo velho né antigo ele chega aí a a oitenta por cento de cerne quase cem por cento olha aqui gente olha aqui ó vou mostrar pra vocês parece um violeta que é porque tá queimado do sol e da chuva viu mas ele parece mais com violeta que o caviuna o miolo dele vamos lá ver se eu acho nós definimos aqui o cerne ele é muito bonito gente a madeira dele é bem amarelinha mas é entranhado ó tá vendo ó ó ó aqui não racha nem com resa porque é muito entranhado tá entendendo é um roxão escuro né olha aí como o cerne é pouquinho tá vendo mas não é só isso aqui não era essa bolinha aqui ó era essa bolinha aqui vocês estão vendo ó né era essa bolinha aqui que tá oca olha aí ó banha de galinha chamado jacaradá de boi jacaradá comum pois é isso aí gente o vídeo de hoje foi falando do jacaradá banha de galinha espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou dê bastante like se inscreva no canal e não esqueça de dar o joinha falou meus amigos até o próximo falou abraço do banda tchau tchau